Olá, esses tempos de Covid-19, é importante também saber que os alimentos podem nos ajudar melhorando a nossa imunidade. Mas que alimentos seriam esses? Então, os alimentos verdes, folhosos escuros, como os brócolis, couve, espinafre, sim, claro, os alimentos, os pontos de vitamina C também, como as frutas cítricas, laranja, limão, acerola, abacaxi. Caixa do Pará também é muito importante por ser uma excelente fonte de selênio. Incluir também alimentos fontes de zinco, como feijão, carnes, leite derivados, massas integrais e oleaginosas, como as castanhas, as amêndoas, podem também ser incluídos na nossa alimentação com esse objetivo. Claro, levando em consideração que estamos muito tempo em casa, com pouca atividade física, faz necessária uma alimentação mais leve, menos calórica, mais natural, incluindo, obviamente, esses alimentos que citei aqui agora há pouco. Também deve-se levar em consideração que, como estamos menos expostos ao sol e o sol propicia a formação de vitamina D no nosso corpo, devemos incluir mais alimentos fontes de vitamina D também, como ovos, leite derivados, carnes e peixes. Então, para todos, cuidem da saúde e fiquem em casa!